o turminha hoje eu vou desmontar tudo a brasiliana de novo desmontar tudo essa frente aqui para nós desencar disso daqui a pingação de óleo da caixa de direção essa caixa está vazando o óleo para arrebentar só que aqui aqui foi o seguinte eu enchi de óleo óleo de câmbio aqui por isso que está vazando desse jeito e não tem muito o que fazer é coisa pré-histórica que eu tenho que bater é que eu estou esperando acabar esse óleo e já faz um par de meses e não acaba se olha eu vou bater graxa com óleo aí fica um melado melado não vaza mas tudo bem eu vou lavar bem lavadinho e desencarne muita graxa muito olha que nos cubos graxa tudo isso aqui é o que vai dar mais trabalho para poder passar um preto fosco vinílico em tudo isso daqui pintar o feixe de mola pintar tudo essas partes até bonito assim mas é tudo preta né já é a viatura do batman mesmo então não tem jeito vai ficar tudo preto eu vou desmontar tudo isso daqui a pneumática fio vamos arrancar essa grade aí isso aqui é tudo coisa fácil é 50 parafuso mas é coisa simples de tirar eu vou terminar agora nós estamos chegando no filme é um da brasiliana em o rodrigão está terminando os bancos lá não vai trocar os bancos pintar de preto o meu irmão entrou de férias ele vai vir dar uma força para ligar o farol lanterna e essas ventoinha aqui ó ele tem uma experiência ele já desenrola fácil isso aqui pra mim eu já já é aquela canseira na parte elétrica né então ele é especialista ele já detona isso aí é o mais duro mesmo vai ser a limpeza a limpeza vai ser de vai ser de amargar bom o radiador eu vou tirar lá fora por causa da água né tem muita água aqui eu vou arrancar os dois farol aqui não tem muita frescura porque aquela pintura med-max né é só sujar o negócio de preto não precisa ficar enfeitando muito ó filho guarda em algum lugar lá aqui aqui turminha quem sabe um dia essa brasília não se torne um veículo que possa andar na rua mesmo de verdade né mas isso no futuro né vou ter que fazer praticamente a brasilia inteira de novo mas é uma coisa que pode acontecer né esse eixo mesmo ele tá uma tragédia ele tá muito ruim os cubos rolamento as manga de eixo aqui dá para recuperar claro que dá dá para fazer tudo novo isso aqui embuchar trocar o pino rolamento embuchar os cubos dá para fazer tudo aqui mas é aquele negócio né por enquanto não adianta esse é um sonho muito distante não adianta a gente quer ficar quebrando a cabeça com isso aí eu vou levar lá fora agora e vou esgotar essa água aqui é coisa rápida vocês viram é coisa de 10 minutos tá tudo desmontado é coisa muito simples e aí Vamos lá. O radiadorzão é gigantesco, né? Isso aqui é quase o dobro do que esse motor precisa, pra falar a verdade. Ele é muito grande, ele é muito eficiente, né? O motor quase que não esquenta com um radiador tão grande assim. Isso aqui vai ser raríssimo essas ventoinhas ligar. Vai ser muito difícil elas ligarem. Ainda mais com o radiador de alumínio, que ele é mais eficiente ainda. Até tudo esse negócio aqui esquentar, até a ventoinha ligar, nossa, vai demorar. Agora vai ser tudo um monte de água. Muita água, né? Muita água, né? Bom, agora aqui, turminha, é aquela saga da limpeza, né? Que agora vai dar um trabalhão. E jogando produto aí, o certo era arrancar as rodas aqui também. Colocar o macaco aqui, eu ponho dois cavaletinhos aqui, arranco as rodas. Ah, mas você não consegue sair com o seu carro ali, né? Se precisar sair, né? Daí você tira pra mim. Mas se é que passa ali, não passa. Não passa, sim. Passa, sim. Então, daí você tira, porque eu sou barberuda. Eu vou arrancar as rodas aqui, vai ser melhor. Sem as rodas. Apesar que eu podia ter colocado ele mais pra cá um pouco, né? Bom, mas tudo bem. Vou arrancar essas rodas aí. Fio, pega a pneumática, a boca 24. Fio, pega a pneumática, a pneumática, a pneumática, a pneumática. Agora sim. Agora passa um caminhão aqui, ó. Os dois cavaletinhos azul, fio, ó. Tem que ser aqui, né? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.